Olá aluno, olá aluna e aí? Tudo bem com você? Belezinha? Espero que esteja tudo tranquilo, certinho? A gente vai continuar o nosso assunto, tá bom? Nós vamos ainda falar um pouco sobre o índio, sobre a sua formação, falamos sobre a sua cultura, já falamos sobre a sua religião, já falamos sobre muitas situações do índio. E fica a pergunta, como vive o índio hoje? Como é que está a situação do índio no nosso Brasil baronil hoje em dia, no dia de hoje, no tempo atual? Será que eles ainda se organizam como antigamente? Será que os índios ainda se colocavam, se organizavam como antigamente? Será que não? Será que o índio hoje é mais moderno? Como é a situação do índio nos dias de hoje? Vamos ver junto aí comigo? Vamos estudar junto e vamos viajar maravilhosamente nessa história, né? Que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, saber como é que os índios estão vivendo hoje em dia. Antes de eu começar a minha aula, eu vou só avisar uma coisinha pra vocês. Se vocês não entenderam a aula, volta o vídeo lá do início, assistam mais uma vez, tá? É importante que você entenda todo o assunto. Se ainda assim você não entendeu por completo o assunto, não fique só, não se sinta sozinho. Mante-me uma mensagem aqui pela plataforma. A gente tem um campo de mensagem pela plataforma. Alguns alunos gostam de usar o WhatsApp. Você pode utilizar lá o WhatsApp também para enviar-me a tua mensagem. Não se sinta só. E outra coisa que é extremamente importante. Leia todo o corpo da aula. Professor, que troço é esse, professor? O que é ler todo o corpo da aula, professor? Eu vou explicar pra vocês. Eu começo minha aula com a introdução. Eu termino lá no finalzinho com o nome conclusão. Você precisa ler todas as páginas, né? Ler e dividir por páginas. Você precisa ler tudo o que tá dentro da minha aula. Introdução, aula, material de apoio, contextualizando a aula. Você precisa ler tudo isso só no final de ler tudo. Fazer atividade, postar as evolutivas. Hoje é lá o que eu for pedir lá. Aí sim, sair e dar a aula como concluída. Mas não saia sem antes ler tudo o que eu postei na aula. Combinado? Bora partir aqui comigo? Como viviam os índios antigamente. Vamos lá. Um estudo realizado em 2010 pelo IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E divulgado no ano passado, apontou que há cerca de 900 mil índios no Brasil. Olha, o Brasil nós temos 900, mais ou menos, 900 mil índios. Certinho? Que se dividem entre 305 etnias e falam ao menos 274 línguas e dialetos. Esses dados fazem do Brasil um dos países com maior diversidade sociocultural do planeta. Nós temos, então, ainda 305 etnias. O que é uma etnia? Etnia é uma raça. Então, nós temos mais ou menos 305 raças diferentes de índios nessa situação. O estudo revela ainda que há mais indígenas em São Paulo do que no Pará ou no Maranhão, por exemplo. Porém, existe um processo de retomada. Ou seja, o número de indígenas que moram em áreas urbanas brasileiras está diminuindo e voltando a crescer nas aldeias e nos campos. Então, o índio, com todo o processo, a gente fala aqui em São Paulo. São Paulo acaba sendo o destino de muita gente, por procura de emprego e tantas outras coisas. Mas a pesquisa do IBGE mostra que os índios estão voltando para as aldeias, voltando para o campo, voltando para o seu local de origem. Cerca de 55% da população indígena vive na chamada Amazônia Legal. Essa região abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e a parte oeste do Maranhão. Então, nós temos um pouquinho mais da metade desses 900 mil indígenas que ainda residem no Brasil. Pouco mais dessa metade mora na Amazônia, certinho? A gente tem aqui, em alguns estados, onde se divide esse espaço da Amazônia Legal. Então, mais da metade dos índios concentrados ainda até hoje na Amazônia. As terras indígenas localizadas nessa região são maiores do que aquelas existentes em outras regiões do país. Ou seja, a concentração dos grupos são maiores na Amazônia. A gente viu que tem índio em São Paulo e em outros lugares do Brasil, mas eles não são tão concentrados, eles não estão tão juntos quanto na Amazônia Legal. As tribos, os grupos de índio lá são grupos maiores, são tribos maiores dentro da Amazônia Legal. A ocupação do território brasileiro pelos não-índios desde 1500, quem são os não-índios? Primeiro, Europa, depois Africano. Começou com a expulsão dos índios que viviam em áreas mais ou menos próximas ao litoral. Quando Portugal chegou ao Brasil, foi interessante porque logo encontrou vários índios aqui. E o que Portugal fez? Ela invadiu o país. Ela invadiu todo o país. Ela tomou o espaço que era um dos índios. O espaço que era dos índios. Assim, as áreas mais afastadas ao interior do país, como a Amazônia Legal, foram as últimas a serem ocupadas. E é por isso que hoje em dia as terras indígenas são maiores lá. Então, quando Portugal chegou, que ele chegou pela costa, chegou pelo oceano, ele foi invadindo esse espaço e esses índios foram se acabando aqui. Se você olhar no mapa, o espaço da Amazônia Legal, que são esses espaços que eu mostrei para vocês, são espaços mais afastados da costa. Então, foram os últimos lugares que os portugueses chegaram. Então, consequentemente, foi onde foi se mantendo grupos maiores de índios. Por isso, hoje a gente não tem uma facilidade de índio. Professor, só tinha índio na Amazônia desde o início dos tempos, professor? Não. Nós tínhamos índio em todo lugar. Você sabe que aqui em Kondeúba também tinha um tribo indígenas, quando todo o processo de colonização aqui, de montar Kondeúba, aquela coisa toda, primeiros moradores. Nós tínhamos tribos indígenas que moravam em Kondeúba. Então, só que elas foram se acabando com a chegada do homem branco. Com a chegada do homem branco, eles foram se acabando, foram se esvaindo. E essas regiões mais longínquas, essas regiões mais inabitáveis pelo homem branco, o índio foi se formando ali. E é óbvio, o número maior de índios ficou por lá. O povo mais numeroso hoje é o Guarani. O Guarani é uma raça, não é um tipo de índio. É o Guarani, com uma população de 85 mil pessoas. Mas hoje, eles têm pouquíssima terra. O Guarani tem muita gente, mas tem pouca terra para viver. Durante os últimos 100 anos, uma enorme parte de suas terras foi roubada e transformada em vastas áreas de pasto e de plantação de soja e cana-de-açúcar. Muitas comunidades estão morando em reservas superlotadas e outras vivem sob lonas, na beira das estradas. Isso aqui é um fato que, infelizmente, aconteceu com o nosso índio. Quando Portugal chegou ao Brasil, Portugal logo percebeu todas as riquezas que nós tínhamos. Portugal percebeu o quão a nossa terra era fértil. E o que Portugal fez? Instaurou aqui a sua monarquia, instaurou aqui as suas regras. E ao fazer isso, ele tomou o espaço que era do índio. E além dele tomar o espaço que era do índio, ele o proibiu de exercer a sua religião. Ele o proibiu de exercer, de falar a sua língua. O índio tinha que se tornar católico. O índio teve que aprender a falar português. E o mais interessante, se fala muito em escravidão africana. O negro foi escravizado, o negro foi escravizado, mas o índio também foi escravizado. Neste processo, o índio também sofreu. Todo esse processo da escravatura também passou pelas nações indígenas. Quando Portugal chegou ao Brasil, para que Portugal pudesse conquistar a confiança dos habitantes que existiam, eles deram presentes, espelhos, trocaram pentes, presentes com os índios, para que eles pudessem pegar a confiança dele. E com isso daí, muitos índios foram escravizados, obrigados a trabalhar. Ou seja, o índio perdeu completamente o seu espaço e a sua liberdade com a chegada de Portugal ao Brasil. E aqui fica uma indagação, fica uma pergunta. Portugal descobriu o Brasil ou Portugal invadiu o Brasil? Fica aqui um questionamento muito interessante. Quando a gente fala na questão indígena, a gente vê hoje o índio que ainda existe, mas existe sem moradia, a floresta sendo destruída, as pessoas matando. Então, se o índio não tem mais o espaço que ele tinha antigamente, foi bom para a gente a invasão portuguesa? Eu vou passar a minha humilde opinião. Para mim, os dois pontos. Foi descoberto, o Brasil foi sim descoberto. Foi bom a colonização ter chegado aqui, mesmo porque ela fez com que o Brasil avançasse. Nós temos aí muitas coisas que aconteceram durante todo um processo. Este país multicultural que nós temos é graças a todo um processo que aconteceu durante a colonização. Essa mistura de cores que nós temos, essa mistura de raças que nós temos, a mistura de sotaques que nós temos, isso foi bom para a gente. E, ao mesmo tempo, também foi ruim. Foi uma invasão, então podemos dizer assim, porque quem aqui já vivia não teve direito algum em nada. Quem aqui já vivia naquele momento não pôde reivindicar espaço que era seu. Pelo contrário, foi reprimido. Nós só temos o índio valorizado depois de muito tempo. depois de, ó, vamos botar séculos aí depois, foi que começaram a aparecer leis para proteger o índio. Até então, nem lei para proteger o índio nós não tínhamos. Então, foi bom em um ponto, mas, em compensação, foi horrível em outro, porque quem aqui já morava perdeu por completo tudo aquilo que literalmente tinha. O povo indígena com o maior território é o Yanomami, que vive relativamente isolado, com uma população de quase 27 mil. No Brasil, ocupa 9,4 milhões de hectares no norte da Amazônia. O que é viver isolado? É isolado do mundo. Sabiam que nós temos ainda tribos no Brasil que vivem completamente isolados de qualquer pessoa? Não tem contato com televisão, não tem contato com internet, não tem contato com celular, não tem contato com notícia, não tem contato com informação, falam a língua nativa, falam a língua da tribo ainda, não sabem falar o português? Nós temos tribos assim ainda, tá? Que mantêm as suas tradições, que mantêm aquilo que é desde o início e preferem viver assim. É ruim, por exemplo, que hoje nós temos uma série de vacinas que trabalham com imunidades. Um índio desse não tem imunidade. Se chega uma gripe, se chega algum vírus, algo no meio desse povo, é óbvio, né? Vai ser complicado, porque eles não têm imunidade, não têm vacinas, não têm nada. Mas eles têm a natureza, eles traem todos os remédios da natureza. Eles têm o xamã, que são os corandeiros, que fazem comunicação, vocês já viram tudo isso em outras aulas, como mundo espiritual, são tribos que ainda mantêm a mesma estrutura e a mesma essência da sua criação, de sua raiz. O maior povo amazônico no Brasil é o Tikuna, que soma 53 mil pessoas. E o menor é composto por apenas um homem, que vive em um pequeno pedaço de floresta, cercado por fazendas de gado e plantação de soja na Amazônia Ocidental e recusa qualquer tentativa de contato. Então, a menor tribo é desse homem aí, que se recusa a manter contato e se recusa a estar com o outro. O Brasil é o lar de mais povos indígenas isolados de qualquer outro lugar do planeta. Estima-se que mais de 100 povos isolados vivam na Amazônia brasileira. Alguns possuem centenas de pessoas e vivem em áreas remotas no estado do Acre e em territórios protegidos como o Vale do Javari, na fronteira com o Peru. Outros são grupos menores e dispersos, sobreviventes de povos quase inteiramente dizimados pelo impacto causado pela expansão da agricultura e pela extração da borracha em décadas anteriores. Como eu falei para vocês, nós ainda temos tribos isoladas que vivem completamente isoladas do mundo. Mas também temos tribos hoje que são modernas, que tem Wi-Fi, que tem internet. Nós temos hoje índios que são blogueiros, índios que são digital influencers. Nós temos aí as duas vertentes e os dois lados da moeda. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, foi criada em 1967. É o órgão indigenista oficial do Brasil, responsável por promover e proteger os direitos dos povos indígenas no território nacional, garantidos pela Constituição de 88. Então, a FUNAI é um órgão que protege o direito do índio. Certo? A atuação da FUNAI foi modificada recentemente por meio do Decreto 9.010, de 23 de março de 2017, que representa o alinhamento da política indigenista aos marcos jurídicos nacionais e internacionais, que atuam na defesa garantida e proteção dos direitos desses povos. Apesar da atuação da FUNAI, um relatório divulgado pela ONU apontou que a situação dos indígenas no Brasil é mais grave desde 1988, sendo o principal problema os assassinatos derivados de represálias em contextos de recuperação de terra. Então, de 88 para cá, tem se morrido muito índio por conta dessas brigas por tomada de terra. E quem é responsável por fazer as leis de proteção do índio acontecer? Quem é responsável por proteger o índio, por cuidar do índio, é um órgão chamado FUNAI. Nós vimos aqui como o índio vive hoje, vimos que ainda existem índios isolados na floresta, sem contato com o ser humano, vimos que existem índios que moram, tem o seu contato com o ser humano, índios que têm Wi-Fi, índios que moram na cidade. Nós vimos aqui que existem índios de todas as formas, de todas as maneiras ainda hoje. Mas o que nós devemos fazer é valorizar a sua cultura, valorizar a sua história e respeitar a sua luta. Porque eles estavam aqui primeiro, como eu costumo sempre dizer, eles estavam aqui primeiro, foram invadidos e tiveram seus direitos e sua privacidade tomada. E o que nós podemos fazer hoje é respeitar a sua história e lutar juntos pelos seus direitos para que aconteça da melhor forma possível. Não entendeu a aula? Volta do início, assista a aula mais uma vez. Qualquer dúvida, me avise que a gente está junto. Tá bom? Abraço. Até a próxima. Tchau.